É, então o nosso diretor-presidente, ele foi muito vanguardista, ele foi bem à frente do tempo ao pensar e fazer, porque muitas são as ideias, mas ter a coragem de fazer isso no mercado brasileiro. E realmente chamou a atenção de todo o Brasil quando a Rede Meio Norte disse, não, não somos mais filiados de ninguém. E é interessante porque nós que somos jornalistas, a gente estuda uma teoria, que é a teoria da proximidade, na verdade, do interesse vir também de acordo com aquilo que é mais próximo da gente. A gente poderia dizer que a Meio Norte usou dessa teoria na prática? Exatamente, e quando eu conversei com o Urias, porque ele referenciou uma parte importante da, quando eu falo exatamente sobre a regionalização da Rede Meio Norte, ele destaca exatamente essa proximidade. E é interessante porque a televisão, a regionalização, ela não surge agora, embora as pessoas achem que é um fenômeno recente. Não, ele iniciou no final da década de 70. Em 1978, a RBS, lá no sul do Brasil, começou o processo. Só que, diferente do que a Rede Meio Norte fez, lá eles são ligados a uma emissora de referência, que é a Rede Globo. A Rede Meio Norte, ela era afiliada, num primeiro momento, a USBT, depois a Bandeirantes, e aí, em 2011, que é o ponto crucial ali de divisão, onde ela passa a iniciar esse projeto com mais intensidade, é onde ela se desgarra da Rede Bandeirantes e inicia um projeto próprio. Obrigado. Obrigado.